Olá, eu de novo na Minha Cozinha com mais uma receita prática fácil e saudável para o nosso dia a dia. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita super especial, facílima de fazer, com apenas dois ingredientes. Nós vamos fazer uma geleia de chia, tá? Gente, é tudo de bom, uma geleia de chia fácil, saudável, com bastante nutrientes, tá? E eu tenho certeza que essa receita vai fazer sucesso aí na sua casa, como faz na minha casa. É uma receita, gente, tudo de bom. Nós vamos estar usando dois ingredientes nessa receita. O suco de uva, que ajuda no envelhecimento precoce. A semente de chia, que ajuda também no sono. O suco de uva ajuda a prevenir as doenças neurológicas. O suco de uva natural, tá, gente? Aquele integral, tá? E a semente de chia, ela é uma rica fonte de ômega 3, tá? Então, que tal a gente colocar aí na nossa dieta, para quem está começando a fazer uma dieta, né? É uma dieta saudável, de chia também. Ela proporciona saciedade, tá? Então, que tal incluir a semente de chia na sua dieta, a partir de agora, para você ter uma alimentação super saudável. Então, para você que está chegando no canal, aproveita. Não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, tá? Ativa o sininho. Clica lá no sininho. Clica lá no joinha. Deixa o seu joinha. Ativa o sininho, que você vai estar recebendo as nossas receitas práticas aqui do canal. Tá? E você também que já é inscrito, aproveita. Clica aí. Deixa o seu joinha. Assim, eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui. Tá bom? Então, bora lá para quem não me conhece. Eu sou inscrito, canal culinário da Sperk. Estou sempre querendo te ajudar com as minhas receitas práticas e fáceis. Receitas saudáveis para o nosso dia a dia. Tá bom? Então, bora lá. Deixa de conversa. Separei já o seu suco de uva integral. A semente de chia. Ah, onde ocorre semente de chia? Em caso de produtos naturais. Ou em supermercados. Tá bom? Então, vamos preparar a nossa receita, que é muito fácil. Para a nossa receita de geleia, gente, nós temos aqui essa geleia deliciosa, sem adição de açúcar. E nós não vamos adicionar açúcar nessa geleia. Com apenas dois ingredientes. O suco de uva integral. E a semente de chia. Né? Que nós vamos usar aqui. Nós temos três colheres de supa bem rasinha de semente de chia. E temos aqui 150 ml de suco de uva integral. Aquele suco puro de uva. Tá bom? Como eu disse antes, que eu ia falar um pouquinho sobre esses ingredientes. Né? Que a uva, o suco da uva, gente, controla bem o envelhecimento precoce. Além de controlar a pressão arterial, reduz colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, né? Isso ajuda muito também a prevenir as doenças neurológicas. Enquanto isso, nós já vamos aqui, ó. Eu tenho aqui esse jarrinho, onde eu vou... Você pode pegar um outro... Uma vasilha maior, porque a chia, ela vai absorver aqui esse suco da uva. Por isso que eu estou colocando nessa vasilha maior. E aqui dentro, nós vamos colocar aqui a semente de chia. A chia é uma receita super fácil de fazer. Muito interessante, com ingredientes saudáveis, né? Pra nossa saúde. Como a chia, que equilibra o sono, retira as toxinas, reforça os ossos, controla o açúcar. É uma maior fonte de ômega 3, sabiam disso? E a chia é a maior fonte de ômega 3. Agora, muito simples, muito fácil. Nós vamos deixar ela aqui, tá? Ela vai ficar aproximadamente com umas 6 horas. Se você quiser fazer durante a noite, você pode fazer durante a noite. Pra ela hidratar mais, vai dar uma consistência melhor, tá? Pra você usar no dia seguinte. Mas, se fizer durante o dia, deixe pelo menos umas 6 horas, gente. Tá bom? E aí, depois, eu vou dando outras dicas pra vocês. Fica até o final do vídeo. Que tem mais dicas de como servir, de como você usar, tá? E mais benefícios da chia, que é muito interessante pra nossa saúde. Tá bom? Então, agora eu vou levar pra geladeira. Eu vou deixar na geladeira. Se você quiser deixar fora, pode também. Mas eu vou deixar na geladeira. Vou cobrir aqui com plástico filme e vou deixar lá por aproximadamente umas 6 horas. E depois eu volto pra mostrar o final e falar um pouquinho mais sobre. Já aproveita, já separa a semente de chia. O suco de uva já faz aí, já deixa e vamos fazer junto essa receita. Essa delícia aí. Pra você servir aí na sua casa. Você pode servir com torrada, com café da manhã, com iogurte, na tapioca, um bolo. Ah, cortou um bolo. Você pode servir no bolo. Até em uma carne assada você pode servir. Depois você vai ver o resultado final. Como vai ficar isso. Então, fica até o final do vídeo. Gente, olha só a textura dessa geléia. Olha isso. Geléia de chia maravilhosa, deliciosa. Uma receita que faz sucesso. É super fácil de fazer. Eu vou colocar aqui na vasilha pra servir e volto pra mostrar pra vocês o final. Agora que a minha receita já ficou pronta, gente. Eu deixei a chia hidratando por aproximadamente... Deu mais de 8 horas. Porque, na verdade, eu coloquei na geladeira, gente. E deixei até de um dia pro outro. Mas você pode deixar apenas 6 horas na geladeira pra ela hidratar. Pra ela pegar essa consistência aí. Bem gelatinosa, tá? Então, vou ficar por aqui com essa delícia. Olha, tudo de bom. Passa aí na sua casa. Não esqueça de curtir, comentar. Tá bom? O que você achou dessa receita? Como eu sempre digo aqui, use os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Assim você vai estar ajudando o canal. E eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Já grato a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Tá bom? E eu vou ficando por aqui, ó. Com essa delícia. Passa aí. Começa uma dieta. E já inclua chia na sua dieta. Tá bom? Diária. Que é tudo de bom. Ah, se você tiver alguma dificuldade. Pode procurar o seu médico. Que é o ideal pra estar falando da quantidade de chegos. Você pode estar usando diariamente ou semanalmente, conforme ele dizer pra você. Tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. Eu uso aproximadamente uma colher por dia. Não sei o seu caso aí. Tá bom? Um beijo pra você, ó. Hum. É tudo de bom. Ah, uma outra dica. Você pode estar usando também essa geléia de chia. Com iogurte. É em uma carne assada. Tá bom? E uma salada. É tudo de bom. Salada de frutas, gente. Tudo de bom. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.